E oi, minha gente linda! Vindo aqui pra dar início a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Estou bem também, graças a Deus. E é isso, minha gente. Sejam muito bem-vindos! Começando o outro vídeo por aqui, minha gente. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a nossa comprinha da semana. Tudo que a gente comprou, tá bom? E vou estar compartilhando com vocês aqui, né? A nossa comprinha da semana, mostrando todos os produtinhos que a gente comprou, que a gente estava precisando. Peço a vocês que assistam até o final pra estar me ajudando. Se você gosta de mim, dos meus conteúdos, dos meus vídeos, já deixa muito, muito like. Curte, comento, compartilha muito esse vídeo. E ative o sininho de notificações. E é isso, gente. Bora lá pra mais um vídeo! Então, gente, vim mostrar aqui agora pra vocês a comprinha da semana. As coisinhas que a gente comprou, né? Pra repor aqui nossas coisinhas em casa. Foi... Vou começar aqui pela carne, né? Que daí eu já aguardo logo a carne. Foi frango, ó. Frango a passarinho. Dessa marca aqui, LAR. LAR? Acho que é assim. É de um quilo, ó. Vou colocar aqui dentro da sacola da Tacadão. A compra dessa semana foi lá na Tacadão, tá bom, gente? Eu não vou saber dizer pra vocês o valor da compra, porque não veio a notinha aqui. Não tá aqui na sacola. Mas depois eu pergunto pro meu esposo pra poder estar falando pra vocês quanto foi, né? Pra gente poder estar comparando. Pra ver se tá mais barato aqui, se tá mais barato aí. Onde vocês compram. Se compensa. É bem legal, né? A gente tá tendo essa troca, sabendo, né? Dos valores, como é que funciona em cada região, em cada cidade. O que dá pra tá comprando, né? Nos dias de hoje. Eu acho bem legal, né? Esse conteúdo. Enfim, mas foi aqui mais um pacote, ó. De frango a passarinho. É que a gente vai fazer nossa troca, sabe, gente? Uma semana a gente compra mais, tipo, carne bovina. Aí compra carne moída, carne de panela. Bife. Aí na outra semana a gente gosta mais de comprar frango. Pra não enjoar, sabe? Aí a semana passada foi carne bovina. Aí essa semana a gente já foi pro frango novamente. Aí tem frango a passarinho, filete frango. Né? Que a gente gosta também. Aí foi mais um pacotinho aqui, né? Do frango. Vou colocar aqui. Que eu já vou levar logo pro frizz, né? Pra não ficar aqui. Aí da mesma marca, ó. A gente pegou o filézinho. Que a gente gosta muito, gente. De fazer um franguinho com batata, né? Assim, sem osso. Que as crianças gostam mais de comer carne sem osso, né? Porque quando elas veem osso assim, elas ficam com medo. Nem comem direito a carne porque ficam com medo de engasgar. E aí a gente gosta, né? Que tá comprando filézinho. Tanto pra fazer uma carninha com batata. Ou então estrogonofe, né? Ou um franguinho desfiado pra rechear alguma coisa. Que a gente gosta de inventar receitas aqui em casa. Fazer lanches assim pras crianças, né? Pra gente. Enfim, é muito, muito bom. Aí foi essa bandejinha aqui de um quilo de filézinho. Também. Aí eu vou deixar aqui. E ele pegou duas barrinhas de chocolate. Desse meio amargo. Ele falou que escolheu, escolheu. E acabou trazendo errado, gente. Porque eu gosto mesmo. É de chocolate ao leite. O que é mais docinho. Esse aqui é meio amargo. Mas eu comi do mesmo jeito. Ele trouxe assim, né? Como um mimo pra gente. Que a senhora aqui, né? Tá naqueles dias. Então o chocolate cai muito bem. É muito bom, gente. Pra aliviar a cólica. Porque eu sofro muito de cólica. Dois nas pernas, nas costas. Cólica. É comigo mesmo. Os treinos ruins acontecem comigo. Porque tem muita mulher, gente. Que nos seus dias, né? De menstruação. Não sente nada. Vive sua vida tranquila, normal. Mas eu, gente. Eu fico com dor. Do fio do cabelo ao dedinho do pé. Enfim. Continuando aqui. Ele pegou também um nescau. Desse aqui, ó. De 370 gramas. Pra fazer bolo. Colocar no leite pras crianças. As crianças amam leitinho com chocolate. Pra tomar um lanchinho. Pra tomar um café. Aí pegou também um... Dois molhos de tomate. Desse aqui. Pomarola. Tradicional. Pra macarrão. Pra molhos. Eu gosto de estar colocando macarrão. Em carne. Em molhos. Tipo um frango com batata. Uma carne moída. Qualquer coisa que eu for fazer. Eu gosto de colocar molho de tomate. Pra ficar assim. Mais uma cor. Um sabor, né? Fica muito bom. Ele pegou esse suco aqui, ó. Porque a gente ama comer e tomar um suco. É como se fosse já a nossa sobremesa. Se a gente não tomar um suco, não tá bom. E é costume, gente. Aí só tinha dessa marca aqui lá, né? O que a gente mais gosta é aquele Promix. Mas ele disse que pra não ficar sem, né? Ele trouxe dessa aqui mesmo. Que é da Mica. Porque era a única que tinha lá, assim, de... Que rende bastante litros, ó. Esse aqui rende 10 litros. Porque a gente acha que compensa mais comprar um pacote desse aqui. Que rende várias... Várias porções, né? Pra você fazer suco. Do que aquele pacotinho pequenininho. Aí a gente sempre compra do grande. Só que da outra marca, Promix. Que é mais docinho. Mais forte o sabor. É melhor. Mas como não tinha outro. Ele trouxe esse pra quebrar um gado. Enfim. Aí tem aqui também um macarrão. Espaguete. De 500 gramas. E um... Que mais que eu posso falar dele? Dessa marca aqui diferente. Nunca vi. Vamos testar, né? Vamos ver se é bom. Vamos experimentar. Ele pegou também umas verdurinhas lá, ó. Tem tomate. Tem pimentão. Tem beterraba. Que a gente ama verdura, gente. Pelo menos eu amo muito. Aí... Meu esposo já é mais difícil comer verdura. Mas como eu faço, né? Ele sempre come, né? Porque tem que comer, né? Faz bem pra saúde. Tem que comer. Aí tem alho também. Tem alho também. Batatas. E... O que mais? De verdurinhas foi isso, gente. Aí ele pegou dois trigos. Pra gente tá fazendo pão, bolo. Que como eu disse pra vocês em outros vídeos de comprinhas, a gente tá preferindo tá comprando os ingredientes pra fazer, né? Em casa do que tá comprando coisas prontas, né? A gente tá preferindo fazer. E esse trigo aqui é da Lilita. Tipo um. De um quilo. Eu nunca usei essa marca também. Essa é a primeira vez. É porque assim, gente. A gente compra o que tá mais barato. Não importa a marca, não. É o que tá mais em conta que a gente pega e traz pra casa. Enfim, né, gente? É a vida. Aí, continuando aqui. Ele pegou quatro caixinhas de leite integral. Desse aqui, frimesa. Ele é de um litro. E dessa tampinha assim, ó. Que a gente gosta muito. É de pegar sempre dessas que tem essas tampinhas assim. Porque ele fica mais lacradinho, né? Mais conservadinho aqui com essas tampinhas. Do que aqueles que a gente corta o biquinho. Que a gente acha muito assim, sei lá, anti-higiênico, né? Porque você vai e usa só um pouquinho do leite. Aí corta aquele biquinho aqui e deixa lá na geladeira. Tipo, ele fica aberto, né, gente? Qualquer coisa que tiver na geladeira, no ambiente que você deixar a caixinha de leite. Pode entrar lá e, sei lá, contaminar o leite, né? Então a gente sempre prefere estar comprando desses de tampinha assim. Que a gente acha mais seguro. Aí foi isso. Essas quatro caixinhas de leite. Aí as coisas de mantimento dessa semana foi isso. De reposição. E agora vamos partir aqui pra parte dos produtos de limpeza e tudo mais. Aí foi esse sabão top. Glicerinado neutro. Ele... Eu gosto de usar ele muito pra lavar louça. Ele espuma super bem. Eu acho ele maravilhoso. Ele não tem cheiro forte. Não fica cheiro forte nas vasilhas. E eu prefiro mil vezes lavar qualquer tipo de vasilha, panela, plástico, tudo quanto é coisa. Com a barra de sabão, gente, do que com detergente. Porque assim, no meu pensar, no meu dia a dia aqui, que eu já testei. O detergente, ele não tira muita gordura. Você tem que usar muito detergente pra sair gordura. Esfregar muito pra sair gordura. De plástico. Tipo assim, prato de plástico, colher de plástico. Não sai gordura. O que tira gordura é sabão em barra. Não sei se vocês concordam comigo. Deixa aí nos comentários se vocês são mais de usar sabão detergente pra lavar a louça ou sabão em barra. Pra mim, gente, sabão em barra é tudo. Tipo, é... Ele quebra galho assim até pra lavar a roupa. Se você cortar um pedaço do sabão aqui e botar na máquina lá pra bater e pôr roupa lá. Tipo, ele vai espumar super e lavar super bem. E eu gosto muito dele pra lavar a louça. Eu prefiro sabão em barra pra lavar a louça. Qualquer tipo de louça. Sabão em barra. E a gente comprou um detergente também. Que eu gosto de usar o detergente pra fazer misturinhas. Porque eu uso muito o borrifador aqui em casa nas limpezas de bancada, espelho. Tipo assim, vou limpar em cima da geladeira, em cima de armário. Eu gosto de usar o detergente pra fazer misturinha. Eu faço misturinha de água, álcool e detergente dentro dos frasquinhos de borrifadores. E é uma ajuda em tanto. E eu também gosto muito de ter ele pra estar sempre lavando a mão. Porque eu acho mais fácil estar lavando a mão com o detergente. Tipo, ah, você pegou em alguma coisa ali, tá limpando a casa. E depois você vai, sei lá, vou fazer almoço agora. Então eu pego, lavo a mão com sabonete neutro, né? Detergente. E aí começo a fazer as minhas coisas. Outras coisas assim, que tipo... Qualquer coisa, sabe? Sujei a mão, vou ali, lavo com detergente. Eu uso mais pra lavar a mão e fazer as misturinhas. E de vez em quando eu uso pra lavar alguma coisa, gente. E tem gente que gosta dele pra poder lavar banheiro. Colocar na água pra limpar a casa. Usa de várias formas, né, gente? Enfim. Cada um com as suas manias e seu jeito de usar, né, gente? Enfim. Aqui a gente também pegou um... Um pinho. Ele é de 500ml. E ele tem um cheiro de eucalipto, se não me engano. Deixa eu sentir aqui pra me lembrar. Quem fez essas compras hoje foi meu esposo, tá bom, gente? Ele fez a compra hoje sozinho. Foi lá no mercado comprar sozinho. E tipo assim, eu dei a lista pra ele e ele foi lá e comprou certinho as coisinhas. Aí tem esse pinho aqui, que é um desinfetante, né? Eu gosto muito de lavar o banheiro com ele, limpar a casa e tudo mais. Eu já vi, gente, vídeos que tem pessoas que usam pra lavar roupa, pra desinfetar a pia, de lavar louça. E eu achei muito interessante. Vou estar testando também pra ver se fica bom. Com certeza deve ficar, né? Porque eu acho ele muito cheiroso, gente. Eu amo usar esse aqui pra tá limpando a casa, ficar aquele cheirinho perfumado, gostoso na casa. Depois que você faz aquela limpeza, sabe? Fica aquele cheirinho de casa limpa. Isso aqui, ó. Eu amo. Aí a gente tava precisando também... Deixa eu colocar ali pra cá. A gente tava precisando também de amaciante. Aí ele foi e comprou esse aqui, né? Desculpa aí qualquer barulho, né, gente? Passando carro aqui. Aí ele comprou esse aqui, ó. Amaciante de roupas. Carinhoso. Carinhoso. Remus. Ele é de 2 litros. E... Deixa eu ver. É que eu não lembro do cheiro desse daqui, gente. Porque... É... Porque da última vez que a gente comprou desinfetante, a gente comprou na casa do cloro. Aí a gente leva as nossas garrafas pets, chega lá, enche nas torneiras, né? Os sabões, tudo quanto é coisa que tem lá que eles vendem, né? Por... É tipo 1 real. 1 real, 2 reais o litro. E compensa muito. Só que dessa vez a gente tava sem tempo de tá indo lá, né? Aí ele foi e comprou mesmo no mercado, assim, sabe? Mas compensa bastante também tá comprando na casa do cloro. Que você paga bem baratinho. E as coisas de lá são bem cheirosas, bem perfumadas. E esse daqui, ó. Já senti o cheirinho dele. Ele é muito cheiroso, gente. Eu gosto muito desse... De comprar amaciante, gente. Que seja, assim, com aquele cheirinho, tipo, infantil, sabe? Aqueles... Igual tem da Downy, tem outros lá, né? Que é... Tem cheirinho de bebê. Por conta que... Pra colocar na roupa das crianças. Pra as crianças ficarem com a roupinha bem cheirosinha. Aquele cheirinho de perfume, assim, docinho, sabe? Eu acho muito bom. Então, eu gosto sempre de tá comprando cheirinhos bem delicados, assim, sabe? Aí, meu esposo sempre... Já sabe, né? Do meu gosto. Aí, ele sempre traz alguma coisa, assim, que é bem cheirosinha, assim. Que é esse cheirinho delicado. Aí, minha gente... Trouxe também absorventes, né? Eu só uso desse daqui, ó. Ele é de 32 unidades da marca Intimus Tripla Proteção. E ele é muito, muito bom, gente. Não me dá alergia. Porque eu tenho muito problema com esse negócio de alergia. Por isso que eu não fico trocando, sabe? Nem de sabonete, nem de outras coisas. Porque é muito difícil achar alguma coisa que não me dê alergia. E esse absorvente aqui, ele não me dá alergia. Ele é muito, muito bom pra mim. Deu super certo. E eu amo ele. Ele é com abas. E ele vem bastante, ó. Dá tranquilo pra usar durante uma semana. Porque, pra mim, gente, vem sete dias. Às vezes, vem até mais de sete dias. Eu tenho um fluxo forte. Pelo menos nos três, quatro primeiros dias, vem um fluxo muito, muito forte. E esse aqui, ele é muito bom. E eu uso ele mais durante o dia. Porque durante a noite, eu uso esse outro aqui, ó. Que o meu esposo também trouxe, ó. Que ele é o da Plenitude Femme. Ele é uma calcinha absorvente. Que é muito... Ai, gente, desculpa os barulhos. Que é muito utilizado em, tipo assim, pós-operatório. Pós-parto, pra mulheres, né. Que fica aí no pós-parto, né. No período de resguardo. Que aí vai vir bastante, né. É... Fluxo forte. Por conta... Depois que tem o bebê, né. E foi o que eu usei na minha pós-gestação. E eu uso até hoje, gente. Porque antes de eu engravidar, eu já tinha um fluxo forte. E depois de ter minhas filhas, é... O fluxo parece que, tipo assim, sei lá, aumentou. Ele vem bem forte ainda também. Pelo menos nos três ou quatro primeiros dias. Então, eu sempre uso nos primeiros dias que desce minha menstruação. Essas calcinhas absorventes. Que, assim, gente. São tudo. Sabe? Uma invenção maravilhosa. Porque você consegue andar confortável. Ela é, tipo assim, parece que você não tá usando nada. Ela é super leve. Bem tranquila. E, tipo assim, você tem liberdade de andar, sentar, agachar. Fazer essas coisas no dia a dia tranquilamente. Dormir sossegada. É muito, muito bom, gente. Eu recomendo. Se você tiver um fluxo forte. Que durar, tipo assim, mais de semana. Eu super recomendo essa aqui pra vocês, gente. Porque ela é muito, muito boa. Da marca Plenitude. Eu uso, gente, de esse aqui, ó. Que é o PAM. Esse aqui vem com 16 unidades. E tem um outro pacote também que ele vem com 8. Que vem menos. Aí eu uso sempre, né. Nos três primeiros dias. E pra dormir também. Que é ótimo, gente. Você dorme e acorda assim, tranquila. Porque ele, tipo assim, cobre todinha, né. Todinha a região, né. Íntima ali. E você, tanto na frente quanto atrás, assim, né. Na região do bumbum. E assim, você dorme tranquila. Você faz suas coisas tranquilas. Sem ter aquele perigo de, tipo. Ai, tô com o fluxo forte. E o absorvente é pequeno. E tô com medo de vazar. Não, gente. Com ele não acontece de vazar. Ele é super, assim. Te deixa super segura. É muito, muito bom esse aqui. Eu super recomendo pra vocês. Se vocês aí que me assistem. Tem esse mesmo problema que eu, sabe. De ter fluxo forte. Esse aqui é muito, muito bom. Enfim, gente. Essas foram todas as comprinhas, né. Da semana. Tô muito, muito feliz. Muito grata a Deus. Por cada coisinha aqui que a gente conseguiu comprar essa semana. Tô muito feliz. Na semana passada eu não gravei vídeo de comprinhas. Porque a gente não fez comprinhas. A gente comprou, assim, poucas coisas no que deu, né. Porque a gente tem muitas contas. Muitos compromissos pra pagar. E aí, muitas das vezes, né. Também por conta do aluguel. Da luz, da água. Que tá vindo cada vez mais caro. Pra vocês terem noção. A última luz que teve pra pagar aqui em casa. Veio em 300 reais. A água chega. Quase isso também. Morar na cidade não é fácil, gente. Não é fácil. Nada é fácil nessa vinda, né. Mas, enfim. Graças a Deus. Deus nos sustenta em todo tempo. Ele nos guarda. E eu tô muito grata. Muito feliz. Agradecida a Deus por conseguir, né. Comprar pelo menos o mínimo, assim, sabe. Pra nos dar conforto. Pra gente... Pra nos sustentar, sabe. Naquilo que a gente necessita. Naquilo que a gente precisa. E, enfim. Graças a Deus a gente conseguiu essa comprinha aqui. Pra gente aqui. Rende muito, né. Somos em quatro pessoas. Dois adultos e duas crianças. E, graças a Deus. A gente consegue, sabe. Tá... É... Conciliando. Dando certinho aqui as coisinhas pra gente. Graças a Deus. A gente consegue passar a semana com isso aqui, gente. E eu sou muito grata a Deus, né. Por Ele nos guardar e nos proporcionar. Tudo isso, gente. E... Tô feliz, né. Tô grata. Tô agradecida. Enfim... É isso, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui no final. Né. O vídeo de comprinhas. Tô muito, muito grata. Muito feliz. Né. Que a gente conseguiu fazer um comprinho da semana. E, né. Repor as coisas que a gente tava precisando. Que tava faltando aqui em casa. E é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até aqui no final. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.